Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a JYP e o TWICE. Será que finalmente a JYP superou o seu trauma com o caso Suzy? Gente, a gente vai explicar muita coisa interessante pra vocês nesse vídeo. Cara, uma das coisas interessantes desse vídeo também é que a gente suspeita, tem suspeitas fortíssimas de que há um natizer dentro da JYP. Porque assim, já não é de hoje que a gente faz vídeos analisando toda a trajetória, né, mais recente do TWICE, macetando um pouco das escolhas da JYP. E pasme, gente, no nosso último vídeo sobre um TWICE, por assim dizer, né, tipo, explicando tudo que a gente achava sobre a era de The Scientist, eles meio que mudaram tudo que a gente falou no vídeo que tava errado e tão fazendo diferente a partir de agora, um ano depois. Eu tenho a sensação que temos um natizer na JYP sim, e que a JYP está mudando graças a nós. Isso aí é brincadeira, não nos cancele. Mas a gente vai falar sobre isso, porque parece que a gente manifestou certas coisas no universo enquanto fãs. Então, fica até o final pra vocês entenderem o que a gente vai falar aqui sobre a nova era do TWICE e da JYP. Mas se você já chegou nesse canal, já comenta, já se inscreve, já engaja dando like, fazendo comentários. E se você puder, gente, tem uma nova ferramenta pra você ajudar seus criadores, que é o Valeu, o Super Thanks. Lá você pode escolher a quantia de dinheiro que você quer dar, né, se esse vídeo tocar o seu coração. Ajuda essas criadoras aqui, porque o YouTube paga muito mal e a gente precisa de você. Exatamente, e se vocês quiserem ajudar a gente ainda mais, vai seguir a gente nas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, a Rochinha. A gente tem em todo lugar nessa internet. Se vocês querem ajudar, não é difícil nos encontrar. Então vamos já pro que interessa, vamos falar um pouco sobre como funciona a administração de um grupo de K-pop. Na verdade, se a gente for analisar, é mais uma recintinha de bolo. Não tem muito por onde fugir, por onde fazer diferente. É um treinamento, né? Você tem uma quantidade de treinis, dá pra eles um treinamento adequado, junta alguns deles ali, forma um grupo, dá um bom debut pra eles, com promoções sólidas, promoções boas. Você faz cada uma das pessoas ali se aprimorarem no que eles são mais fortes, né, nas posições que eles foram designadas. E não tem muito erro, é mais por ali. Em algum momento esse grupo vai chegar no seu lugar ao sol. A segunda fase, né, que é bom se preocupar quando o grupo já tá chegando lá no seu quinto ano, é uma boa promoção solo pros seus integrantes. É muito importante, porque nenhum grupo é eterno, né, gente? O que vai ser do nome do grupo quando o grupo já não estiver mais ativo como antes foi, né? Quando o commodity não estiver mais promovendo da mesma forma que promovia no início. São as promoções solo. E pra isso acontecer, a gente tem que olhar um pouquinho a vantagem que o K-pop tem em cima do A-pop, que são os anos de treinamento. A galera passa por, literalmente, tudo quando eles são treinis. Eles comem o pão que o diabo amassou. É uma escola, né? Realmente é uma escola. Eles passam por muitas provas, realmente. Muitas lições, muita coisa. E isso acaba unindo muitos grupos, os integrantes dos grupos. Porque eles passam por tudo isso juntos. Eles só tem um ao outro mesmo pra atravessar aquele momento. Então a gente consegue ver que a amizade que se forma nos grupos de K-pop são muito verdadeiras. Muitos desses grupos, inclusive, se tornam família, porque eles moram juntos. É muito mais profundo. Então a gente vê muito isso como uma vantagem, porque não vai ter essa disputa de ego. Todos eles se amam muito verdadeiramente. E todos eles estão ali pro mesmo sonho. Querem fazer aquele sonho acontecer. Tanto que quando a gente vai olhar a história do K-pop, é muito raro a gente ver um membro saindo do grupo por causa de ego. Porque chegou alguém pra ele e falou que ele ia brilhar muito mais do que o seu grupo. Então ele saiu e deixou os outros pra trás. Não, geralmente quando uma pessoa sai do grupo é mais por escândalo de namoro. Ou, às vezes, um escândalo mais sério ali envolvendo o nome da pessoa. Nunca é porque a pessoa genuinamente quis sair do grupo, às vezes, perseguir uma carreira só. Ao contrário do A-pop que a gente vê o tempo todo, né? Pessoas claramente se destacando mais do que as outras. Aí chega uma gravadora ali, uma gravadora aqui. Olha, não puxou nesse gargainha fora, hein? Puxou nessa menina aí pra fora. Porque ela é muito maior do que esse grupo. Isso já aconteceu no K-pop? Já! Mas é muito raro. O problema é que das raríssimas vezes que isso aconteceu no K-pop, né? Quando uma pessoa tem uma empreitada só tão forte que ela acaba se tornando um pouco maior do que o grupo, aconteceu justamente na JYP, né, gente? E o que aconteceu foi o caso Suzy, né? Bem Suzy, muitos de vocês a conhecem aí por ser uma das maiores atrizes da Drama Land. Ela também é cantora, ela também foi a... Ela debutou aí em 2010 no grupinho chamado Mizei, que contava com quatro integrantes. Duas chinesas, duas coreanas. E foi a primeira empreitada internacional da JYP. O segundo girl group deles, o grupo que seria literalmente face na Ásia da JYP, né? Já que seria um grupo ali meio que internacional. E elas rapidamente conquistaram ali a Coreia. Elas ganharam lá o rookie do ano, no ano que elas debutaram. Foi realmente tipo um estouro na Coreia. Geralmente quando a gente vê tipo promoções sendo dadas, né? Promoções solo sendo dadas pra integrantes de grupo, é lá no seu terceiro, quarto, quinto, sexto ano. Mas a Suzy rapidamente já se tornou ali uma queridinha da Coreia. Ela era muito jovem, tinha 16 anos. Começou a atuar muito cedo. E assim que ela começou a atuar, a pegar papéis, ela já ganhou o quê? Day Suns, ela já ganhou prêmio de melhor atriz. Ela foi se tornando muito conhecida por ser literalmente tipo a menina mais linda da Coreia. Ela tinha o apelido de primeiro amor da nação. Ela se tornou algo gigantesco. E sim, apesar do Mizei ter tido uma carreira muito promissora, muito grande no K-pop, nada tirava o brilho da Suzy. A Suzy era muito maior. E o fato que ela também era o centro das performances, tinha muito destaque nas apresentações, tinha bastante linhas, aparecia muito nos MVs. Isso não ajudava o grupo. Tipo, a Suzy sempre era e sempre foi algo maior do que o Mizei. Mesmo o Mizei fazendo sucesso, ele sempre estava um passo atrás da Suzy, né? E querendo ou não, isso acabou gerando um desconforto entre as próprias integrantes, né? Muitos especulam na mídia coreana que elas, de fato, ali, até o final do grupo, não eram mais amigas. E em 2015 elas fizeram, né, o seu último comeback com o hino Only You. Que na época foi um estouro. Foi o grupo que na época, né, o K-pop nem tinha ainda, né? Tipo, não tinha totalmente noção do que o BTS iria se tornar. E afins e outros grupos gigantescos. Elas pegaram milhões de views nas primeiras 24 horas, bateram vários recordes. Mas acabou que elas desbandaram, né? Em 2017 elas acabaram, efetivamente, as suas promoções. E isso meio que marcou a JYP pra sempre. Porque em 2015 viria o Twice. Em 2016 as meninas já alcançaram um sucesso estrondoso no seu primeiro comeback com o Cheer Up. Se tornando assim um dos únicos que o grupo da história do K-pop é ganhar um desse sangue logo de cara aí no seu primeiro ano. Se tornaram, com certeza, uma das maiores faces do K-pop. Mas o que aconteceu com o Twice pra hoje elas estarem onde elas estão? A administração da JYP com o Twice costumava ser muito boa nos primeiros anos. Tanto que o grupo se tornou um dos maiores grupos do K-pop logo de cara. O problema é que a JYP se perdeu um pouco ali ao longo dos anos. Exatamente por ter descontado todo esse trauma que eles tiveram com o caso do Suzy no Twice. Não nos entenda mal, a administração de um grupo no início tem que ser sim igual a JYP fazia com o Twice. Dar foco no grupo, fazer o grupo ter muitas promoções. E ele ser realmente consolidado e conhecido como um grupo inteiro, né? Ser forte como um grupo. O problema todo aqui, a gente já falou até aqui, que é muito importante dar também a vazão pra segunda fase. Depois que o grupo conseguiu já essa fama, principalmente o Twice, que é um dos maiores grupos do K-pop, é necessário administrar a carreira de um grupo com promoções solos pra continuar mantendo o nome do grupo vivo ao mesmo tempo que impulsiona a carreira de todas as meninas. Então quando o grupo começa a chegar ali no seu quinto ano, né? Se tornar um grupo sênior, é muito interessante intercalar um comeback forte bem promovido do grupo inteiro com alguma promoção solo de um integrante. Como por exemplo o Ritiu. Ele sempre foi um nome muito forte no Super Junior, sempre ajudou a alavancar o nome do grupo, mesmo já não estando mais performando tanto quanto ele costumava junto com o grupo. Só que ele tá sempre sendo visto em programas de variedade, como MC de programa de variedade. Então o nome dele e, consequentemente, o nome do grupo tá sempre na boca do povo. Um outro caso que a gente vê também de extremo sucesso nisso é o Girl's Generation, que estão aí há 15 anos sendo um dos maiores, se não o maior, girl group do K-pop. E isso se dá exatamente pelas carreiras solos das meninas. Ao sétimo ano de grupo, a primeira delas debutou solo, e a empresa também foi dando liberdade pra outras meninas também fazendo esse debut. Às vezes até meninas que queriam atuar, às vezes investir na atuação também, começaram a investir na atuação. Quando se trata de K-pop na indústria de entretenimento sul-coreano, todas as vertentes da indústria estão incluídas aqui. Então as meninas da atuação, as meninas que foram pra programas de variedade, as meninas que foram realmente ativamente debutar solo, ter uma carreira solo na música. Tem como você virar youtuber, tem como você virar modelo, tem como você virar designer. Então tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. E é por isso que mesmo até hoje, depois de 15 anos de grupo, mesmo elas não estando ativamente promovendo como Girl's Generation, elas continuam sempre no top 10 de brand reputation dos grupos. E é uma coisa muito interessante. Pega o caso do Winner, por exemplo, né? Um grupo que já tá sênior também, né? Metade deles já foi e já voltou do exército, inclusive. Mas o Huni se descobriu agora uma pessoa maravilhosa pras redes sociais, alavancando demais o nome do grupo. Inclusive ele foi chamar até pro TikTok pra estampar billboards ao redor de Seul, porque ele se tornou realmente um TikTok star na Coreia, alavancando muito o grupo. Porque a gente tem que entender, gente, que os primeiros 3, 4, 5 anos do grupo, quando a gente tá realmente montando ali, firmando todo o nosso fandom, é muito importante que o grupo se comporte como o Twice se comportava. Só que depois que o grupo se torna sênior, fica muito difícil de conquistar pessoas novas, até porque o fandom tá envelhecendo junto com o grupo também. Então pra você chegar em pessoas novas, ou pessoas novas mesmo de idade, ou pessoas novas no gênero do K-pop, você tem que tentar acessar outros lugares, porque aquele lugar ali, água com açúcar, talvez não vai obter os mesmos resultados. Um caso muito interessante sobre isso, de usar outras vertentes da indústria pra promover um grupo dentro do K-pop, é o caso do SF9. Eles nunca tiveram um hit muito significativo dentro da Coreia, um grande viral. Eles têm um fandom consolidado, que sempre compram as coisas deles, eles sempre têm vendas sólidas, eles sempre têm músicas que estão tocando lá na Coreia, mas nunca nenhum hit que foi aquele hit divisor de águas na carreira dos meninos. Mas todos eles são atores muito grandes na Coreia, tem meninos lá que são literalmente face da Netflix, face dos maiores dramas que estão passando na Coreia. E isso ajuda a manter o nome do SF9 vivo, mesmo agora que alguns deles já estão no exército, alguns deles não estão podendo promover por causa de outras aventuras profissionais. O SF9 nunca vai morrer, porque tem pessoas que carregam o nome do grupo, independente deles terem o hit na música ou não. Então, o K-pop é muito rico pra gente simplesmente ignorar a importância das promoções solos. E até isso pode ser dito da administração do Blackpink, que a gente sabe que é pavorosa, né, quanto o grupo. Tem comebacks muito espaçados, a gente critica muito também a administração da YG com o Blackpink, mas uma coisa a YG faz com o Blackpink, que a JRP não faz com o Swizz, que é o que? E promoções solos, gente. A gente vê a de Su atuando, as meninas debutando o solo, elas são todas embaixatrizes de marcas extremamente famosas no mundo. Elas são capas de revista, tanto como grupo, quanto individuais. Então, assim, o nome do Blackpink, mesmo as meninas tendo poucas músicas no catálogo, tá sempre em alta, porque sempre alguma menina tá fazendo alguma coisa e, com isso, promovendo o Blackpink junto. E tudo isso vem do medo que o caso Suzy implementou dentro da JYP, o trauma que esse caso deixou lá dentro. Só que tem uma diferença muito importante, crucial do caso Suzy, né, do Mizei pro Twice. A Suzy começou a se tornar muito grande e maior do que o Mizei, muito cedo dentro do grupo. O Mizei ainda não era consolidado, a Suzy foi crescendo muito antes do grupo se consolidar. Isso não aconteceu com o Twice. O Twice se tornou um grupo famoso por si só, muito antes de qualquer integrante pensar em debutar solo. O Twice já era um dos maiores grupos do K-pop. E ali, quando chegou mais ou menos a era de Fence, elas conseguiram dominar muito o Ocidente. Ou seja, elas já eram um grupo consolidado e formado. Todas elas são famosas. E por que então, a partir daí, a JYP não começou a planejar o tração plano de ação pra carreira solo das meninas? Como, por exemplo, colocar a Sunny e a Daryl em programas de variedade, elas são extremamente carismáticas. Como a Pleds tem feito com o Sun Quan do Seventin, isso tem dado muito resultado. A gente tá vendo agora o Seventin sendo o único boy group que colocou todas as músicas do álbum dentro do chart do Melon. Daria pra colocar a mão, minha tia Yeon, dentro de um reality show pra elas serem juradas. A gente viu o que aconteceu com a Soyeon do Jairo, quando ela foi jurada do My Teenage Girl. Ela alavancou muito o nome do grupo estando ali. A gente viu o sucesso que foi o comeback de Tomboy, né? Mesmo sendo o primeiro comeback do grupo após a perda de um integrante, foi um sucesso que foi, com certeza, a administração das carreiras solos das meninas do Jairo foi muito importante pra isso acontecer. A gente, inclusive, tem um vídeo, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso. Mas o que aconteceu? Eles estavam com esse trauma, então eles optaram por que continuar enxotando elas de comeback. Eram cinco comeback por ano, entre comeback japoneses e coreanos. Promoções muito rápidas. Os comeback, assim, a gente mal tava recuperando de uma era, já tinha outra era pra gente tentar se apegar. E isso foi o quê? Diminuindo a performance das meninas no Charts. Ao ponto de que tiveram pessoas com a pachorra de dizer que o Twice estava flopando. Gente, o dia que o Twice flopar, de verdade, é o dia que o K-pop flopou. É o dia que tudo deu errado nessa indústria. Eles vão ter que revisar a indústria por inteiro. Porque, assim, o maior flop da carreira do Twice é um dia maravilhoso pra qualquer grupo da quarta geração. O problema todo é que, sim, se a gente comparar, obviamente, né, o êxito do Charts antigamente do Twice com agora, houve uma queda brusca. Mas eu não acho que é por causa de desinteresse dos fanboys do Twice porque elas namoraram, ou porque elas floparam de fato, ou porque elas estão mais velhas. É por causa da falta de promoção. Todo grupo que se preze tem que ter boas promoções solos, gente. Tem que ter. É imprescindível. E, assim, como isso tava faltando no Twice, a gente viu o que tava acontecendo ali, né? Tipo, essa queda drástica ali, tipo, né? No Charts, a performance das músicas individualmente falando, até que os álbuns estavam vendendo, continuando, vendendo muito bem até mais do que em outras épocas. E depois da era de Scientist, né? Depois de, tipo, literalmente 10 comebacks no ano passado, a galera, tipo, né? Tipo, falou, velho, é aqui que a gente, tipo, realmente vai, a chinela vai ter que cantar porque não tá dando certo. A galera realmente viu e ficou assustada. Gente, não precisava de um comeback tão próximo. Mesmo que o álbum Formula of Love tenha sido um hit gigantesco na carreira das meninas. Mas aí, obviamente, depois de tanto protesto dos fãs, né? Tipo, porque a gente que é fã, a gente opina, a gente tá pitaco mesmo na administração dos nossos artistas. É nosso trabalho, é do fã julgar, é do fã criticar, é do fã cobrar melhorias, entendeu? É o nosso momento, a gente é amor, família e paga ainda, né? Pra essa empresa aí, né? Não dar lucro pros nossos meninos. Então, depois da era de Scientist, a gente viu algumas mudanças drásticas sendo feitas. Na verdade, começou até um pouco antes, né? Tipo, da era de Scientist, quando as meninas já começaram a fazer aqueles dance singing projects, né? Tipo, a Dahyan e a Che fizeram, tipo, aquele cover da música do Rain com o JYP. Nossa, a gente teve aquelas dance performances maravilhosas da Momo, da Jihyo. Putz, sério, foi tudo de bom. Todas as meninas fizeram coisas incríveis. Tipo, a Tzuyu fez um cover de Me, da Pelos News, que atualmente tem mais de 25 milhões de views no YouTube. Tipo, foi um hit total essa era. A menina, todo mundo fez um projeto muito legal. No Formula of Love mesmo, né, gente? A gente viu que a Diopi já começou a trabalhar ali com subunidades. Ou seja, não eram todas as músicas dentro do álbum, que tinham todas as integrantes cantando. Tinham times cantando músicas diferentes. Não à toa, elas apresentaram isso também na turnê, que elas fizeram agora pelos Estados Unidos. O que marcava realmente uma era diferente pro Twice, né? A gente não tinha costume de vê-las fora daquilo, né? Sempre vários callbacks por ano, as nove performando juntas num palco e afins. Outra coisa interessantíssima foi o lançamento de The Fills, que foi o primeiro single, né, tipo, em inglês oficial das meninas, que elas estão atualmente até, inclusive, promovendo, né, quase um ano depois ainda, em talk shows e afins lá nos Estados Unidos. Cara, foi uma música que a gente tava com medo quando ela, tipo, foi anunciada, porque muito facilmente a Diopi poderia dar um som mais ocidentalizado pras meninas, pra elas realmente infiltrarem nesse mercado, que todo mundo visiona que é o mercado americano. Mas não, elas mantiveram toda a essência que nos fizeram apaixonar pelo Twice pra começo de conversa. É uma música alegre, é uma música divertida, é uma música que tem a cara do Twice, e que poderia muito bem, tipo, ser modificada pra atender melhor em audiências internacionais. E, cara, a gente acredita de verdade, piamente, se você pedir a nossa opinião, que tem um espaço no mercado ocidental pra um grupo feito o Twice, o que precisa, não é o Twice mudar a sonoridade, é tudo em volta, né, do marketing, das promoções do Twice mudar, e era o que tava acontecendo. E aí veio também uma turnê mundial pras meninas, né, assim, turnê mundial, é, coloca para só Estados Unidos, mas tudo bem, a gente já sabe que é assim. E elas fizeram diversos shows em Los Angeles e nos Estados Unidos, e uma turnê lotada de estádio, fazendo delas o segundo maior ato de K-pop a fazer uma turnê de shows nos Estados Unidos, ficando apenas atrás da BTS. Isso sem contar que elas também agora, finalmente, abriam suas contas individuais no Instagram, já estava na hora. E isso é muito importante, né, não chega num momento da carreira que a sua música não é o suficiente, a gente quer acompanhar as nossas meninas um pouco mais de perto, saber um pouco mais sobre elas, na moda, na beleza, como elas se comportam mesmo como indivíduos, gostos pessoais, isso faz com que não só o fandom, mas o público em geral se aproxime muito mais das meninas. E literalmente a foto da Jihyo pode aparecer em algum search de alguém, em algum momento, a pessoa olha e fala, Nossa, que menina bonita! Pesquisa, entra, vê que ela faz parte do Twice, começa a gostar do grupo por causa de uma foto que ele viu no Instagram. Ou seja, o Instagram é uma arma muito poderosa. Não dá pra gente querer limitar só a música, pra as pessoas descobrirem a nossa arte, tipo, as redes sociais são ferramentas poderosas pra nos ajudar. E em meio a tudo isso, a gente teve os primeiros trabalhos solos das meninas do Twice. A gente teve a OST da Jihyo, Stardust to Love, que foi do grande hit da TVN, o 2521, e esse se tornou o primeiro, realmente, trabalho solo de uma menina do Twice. E nesse último mês, fomos todos avalados com a notícia de que a Nayeon debutaria solo de vez. Um mini álbum de sete faixas, que se chamaria Inayon, que é o nome dela de verdade, mas ao mesmo tempo Inayon. É tipo, eu acho muito legal esse trocadilho, né? Realmente, gente, era tudo que a gente pediu a Deus. O conceito, as coisas, vão ter features maravilhosos, com pessoas, sei lá, como o Lone Stein, o Felix, do Stray Kids, inclusive duas faixas, ela compôs praticamente sozinha, tipo, é um álbum atoral, que vai ter a cara dela pop, vai ser o debut single, que vai acontecer agora, nesse próximo mês. E, cara, o que aconteceu aqui, sabe? O que aconteceu aqui? O que rolou? É a nova era do Twice que a gente tá vendo? Dito isso, gente, claramente existem problemas ainda dentro da Joy P? Aham. Sim. Eles não superaram 100% ainda o caso Suzy. A gente ainda vê resquícios ali. Por exemplo, eles não sabem se a Nayeon vai promover direito esse single. Eles estão esperando, tipo, a performance do álbum, ou mesmo do single, pra eles marcarem mais entrevistas, ou stages pra Nayeon, o que pra gente é um... É um crime da mala. Um crime da mala, de verdade. Porque se você for olhar o Luan Serafim, que debutou agora, mesmo em meio a todas as polêmicas da Garam, antes mesmo disso acontecer e tomar força lá na Coreia, tipo, as meninas debutaram com performance moderada ali no chart, só que ao longo das semanas e das intensas promoções das meninas, não só em music shows, quanto na internet, as meninas atualmente estão no top 10 dos charts coreanos, se tornando, sei lá, em digitais, o maior grupo da hype, depois do BTS. Ou seja, promoções importam. Não à toa, elas existem. Promoções são muito importantes. Não dá pra deixar de lado as promoções. Ah, mas é o Twice. Não tem problema. Isso existe. A Nayeon está debutando. É uma nova artista. Ela nunca fez um debut... Ela nunca fez uma música solo, né, pra realmente ser promovida. Então, ela está debutando solo, é uma nova artista, é um novo commodity e precisa ser promovida pra as pessoas terem contato com a arte dela. Então, essa estratégia da JYP de esperar, a gente não achou muito boa, não. Dito isso, é um passo na direção certa tudo isso que aconteceu com o Twice nesses últimos 3, 4 meses. Assim, realmente, é algo que a gente nunca viu antes. E, cara, a gente acredita de verdade que existe espaço pro terceiro grupo de K-pop pra estampar a capa de uma Rolling Stone, por exemplo. E a nossa aposta é o Twice. É o Twice. É só a JYP seguir os passos certos, tomar as decisões certas e seguir um caminho realmente bom pro Twice. porque tá indo, tá no caminho, entendeu? Só continua tomando decisões certas, JYP. Então, de fato, assim, a JYP tem onde melhorar? Sim. Mas a gente tá num lugar mais claro e menos sombrio do que antes, sem sombra de dúvidas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra engajar, dá um super thank you, se você puder. Um todo sempre, né? É isso. Um beijo. Anião! Um beijo. Um beijo. Um beijo.